Hum, a vida da doutora Dallane Bezerra parece que tá quente pegando fogo. Algumas pessoas gostam de colecionar polêmicas e foi assim que ela ficou conhecida, com a morte do ex-noivo, o MC Kevin, depois o reality show, a fazenda que ela abandonou, problemas com a polícia, anúncios na internet, mas agora, segundo a coluna do Erlan Bastos, no em-off, bom, tem uma bomba envolvendo um escritor, palestrante e empresário, Cleveson Dalleff, que diz o seguinte, convivi com essa mulher intensamente, ela é uma estelionatária, ele resumiu revoltado, eu tenho histórias dela na porta da minha casa gritando, rico, rico, ela, quando encontra uma oportunidade, escora na pessoa e vira chiclete, foi um atraso na minha vida, não sei como me meti nisso, desabafou o empresário. De acordo com o escritor e palestrante, tudo começou quando ele criou um projeto chamado Meu Universo Feminino, a ideia era uma plataforma onde só as mulheres dessem treinamento sobre empoderamento e empreendedorismo feminino para outras mulheres, explicou. Bom, resumindo a história, o empresário chegou até a pagar o aluguel da mansão, que Deolane tanto posta nas redes sociais em Alphaville, São Paulo. Ele disse que eles foram sócios, mas que ela não marcou com nenhum prejuízo, que Deolane é péssima de venda e que, segundo ele, ela já aplicou esse tipo de golpe em outras pessoas, ficou com R$ 400,00 de um amigo e chegou a vender apenas R$ 50.000,00. Bom, Deolane vai sofrer um processo judicial e muita gente vai comentar sobre esse assunto, mas eu quero saber de você, você confia na Deolane? Sim ou não? O que é que está acontecendo com os influenciadores brasileiros? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!